A expectativa é de uma legislatura muito positiva, uma legislatura de entendimento com poder executivo sem dúvida nenhuma e a gente vai trabalhar todos os dias da semana, todos os dias do mês e todos os dias do ano para que a gente possa, em definitivo, fazer com que o povo do estado do Rio de Janeiro bata no peito e entenda que a União de Forças está conseguindo transformar a vida deles e também de todos os seus familiares.